Oi povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje nós temos abertura de caixa da Natura ciclo 13, 13, de 2024. Meu Deus! Gente, vamos lá. Tem vários lançamentos, né? E tem pré-venda de todo dia cabelos, tá gente? Gente, inclusive, tem lançamento de Ecos. Deixa eu mostrar que esse daqui tá fechadinho. Eu peguei dois pra pronta entrega, mas um já foi vendido de presente, mostrei pra cliente, ela achou o máximo. E tem o meu que eu abri aqui até pra mostrar pra ela, mas eu ainda não coloquei o líquido, fiz todo o processo, tá? Mas pra quem ainda não viu, ele vem assim, ó. Ele vem esse concentrado aqui, um potinho, ele é de 250ml, aí você vai pôr a água, tem a marca aqui, ó. E põe o concentrado e chacoalha, tá? Então eu ainda vou fazer o meu aqui, mas aí tinha três unidades desse, eu já vendi um, um eu peguei pra mim e o outro tá aqui, tá? Aí esse é um dos lançamentos. Aí, pré-venda de todo dia cabelos. Aí vieram as amostras, ó, veio amostras de Lia Laços, amostra de Kayak Sonar Masculino, Feminino, Luna e Naturé, tá gente? Vieram essas amostras, tá? Aí, o que que eu pedi aqui? Ah, ó, spray de maçã verde e aloe vera, porque eu já vendi um, peguei um pra pronta entrega. Segura na caixa aqui, porque é lógico que eu já deixei cair, né? Maçã verde e aloe vera, eu não tive muito pedido. Gente, vocês acreditam? E ele é uma delicinha, o cabelo fica limpinho, soltinho, com cheirinho gostoso. Aí eu peguei, acho que foram quatro shampoos e peguei dois condicionadores, eu acho que foi isso, tá? Tem amostras também de todo dia cabelos, ó, vamos ver as amostras que vieram. Vem uma amostrinha de manga rosa e água de coco e vieram essas amostras aqui. Tá bonito, né? De todo dia cabelos. Aí aqui vem, ah, da máscara Brasil, vou testar. Aqui é de shampoo e condicionador, de flor de cereja, e aqui são das máscaras, que demais. Mas, gente, eu já vi essas máscaras na vida real, no dia que eu participei da live do Dia do Batom, e as embalagens da máscara ficou muito bonita, eu adorei. E aí essas são as amostras. Aí nessa caixa tem esses quatro shampoos de maçã verde e aloe vera, tem dois cremes de pentear de flor de cereja e abacate, um é pedido de cliente, o outro é pra pronta entrega. Aí peguei, esse daqui não tem pedido, então eu peguei um creme de pentear de pêssego. E aí eu tenho pedido de shampoo e condicionador de flor de cereja e abacate, eu tenho pedido de uns seis combos, eu acho, e de pêssego, eu acho que de três combos. Então eu peguei pra pronta entrega, eu não sei quantos. Sei que aqui nessa caixa tem três shampoos de flor de cereja. Aí essa é a primeira caixa, tá? Os produtos que eu pedi aqui, ó, pra vocês verem. Aí tem a outra caixa. Vamos abrir aqui. Tá pesado, gente, isso é muito pesado. Misericórdia, porque shampoo e condicionador, né, pesa muito. Aí, enfim, gente, eu acho que aqui tem, ó, tá vendo os condicionadores de flor de cereja e abacate? São dois, quatro, seis, dois, quatro, seis, sete, oito, oito. Daí eu devo ter pedido seis shampoos, sete shampoos. Alguma coisa assim, tá? Porque eu sempre peço shampoo avulso, tem cliente que compra. Aí aqui, dois condicionadores de cereja, de maçã verde e aloe vera, porque eu peguei quatro shampoos, dois shampoos avulsos e dois combinhos. Aí de pêssego também, não sei quantos eu pedi. Porque tem mais aqui, ó, tem cinco shampoos, seis shampoos de pêssego. Não sei a quantidade, isso não muda em nada, tá? Tem um monte de coisarada aqui, enfim. Ai, meu Deus. Aí tem revista Ciclo 15, a próxima já é de Natal. Misericórdia. Caiacsonar, Nature aqui atrás. Avon, Casa e Estilo. Aqui. Que mais? Aqui uns, é, as sacolas do Vale Pontos. Aí aqui mais amostrinhas, tá? Aqui, deixa eu ver. Aqui mais amostra de quem é a acsonar feminino. Aqui são dois lunas, que também tá numa promoção muito boa, se você não tem na pronta entrega. Embalagem edição especial comemorativa de 10 anos de luna, tá? Então, peguei duas unidades. Aqui eu peguei uma essência e um protetor solar, que já tem vídeo aqui no canal. São dois produtos fantásticos, gente. Valem o preço deles, tá? E tem revista da Avon lá no fundão. Então, é isso, meu povo, que eu pedi. Eu não sei se eu tenho pedido, eu acho que eu vou ter que passar mais um pedido. Deixa eu pôr aqui no chão, que eu tô com medo de cair. Eu não sei se eu vou passar mais um pedido, mas eu acredito que sim. Vocês sabem que eu gosto de ir pedindo aos poucos, mas eu aproveitei pra já pedir o que eu queria de todo dia. Carol, por que você não pediu mais? Porque, gente, acabou de lançar a linha. Eu não vou me matar agora de pedir. lancei lá uma enquete pras minhas clientes. Algumas pediram. Peguei um pouquinho a mais pra pronta entrega. E vou repondo, porque na próxima revista ele ainda vem. É que eu quis ter aqui em primeira mão, né? Pra trazer a novidade pras minhas clientes. Depois eu vou pedindo. Ele vem aí pra ficar, né? Então, não tem a necessidade. Eu tenho bastante variedade de shampoo e condicionador aqui. Eu não vou comprar... A não ser que eu tivesse pedido, né? De muito, muito, muito. Mas não é o volume de vendas que eu tenho. Então, é isso, meu povo. Meu pedido. Foi um valor alto, mas de mesmas coisas, né? Então, não tinha muita coisa pra mostrar pra vocês. E é isso. Cansei porque eu tava pesada. Vocês compraram? Vocês pediram? Qual linha vocês gostaram mais? Eu tô usando bastante. Eu vou falar pra vocês. O resultado é muito positivo. O cabelo super gosta. Fica cheirosinho, hidratadinho e vale a pena, viu, gente? R$45,00 shampoo e condicionador. Tá maravilhoso. Vocês aproveitaram? Vocês conseguiram pedir? Coloca aqui nos comentários. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!